Fala rapaziada, começando mais um videozinho aqui, a gente já tá chegando aqui na favela, tá ligado? Já tá chegando na favela, e eu acho que eu não tô com dinheiro suficiente pra comprar a casa ainda, velho Mas a gente vai lá dar uma olhada nas casas, velho Vou dar uma olhada nessas casas aqui Na real tinha que ter passado no banco primeiro, hein, velho Vou ali no banco, velho, calma aí, vamos passar no banco? Porque não adianta nada ir lá na favela não ter dinheiro pra comprar a casa Gastei 120 mil nessa motona aqui E a casa na favela, se não me engano, é 50 mil, cara Vamos dar uma olhada lá Acho que tem um banco aqui embaixo É, tem um banco ali embaixo, ali, na próxima rua é a direita Caralho Ah, eu tô gravando em sequência, então eu não vi a cor que vocês pediu pra deixar na moto Mas ainda tá sinistra a criança, hein, ó Carinha, bota pra correr, ó Ó, ó, pega nós Não pega, filho, não pega Vou chegar aqui Vamos ver quanto nós temos no banco Tá ligado aqui, o banco aqui 45 mil, cara A gente tá precisando de 5 mil reais Aí azedo deu pra nós, hein Tá, vamos lá dar uma olhada nas casas Enquanto isso eu vou ganhar meu salário de policial Até lá Aqui já caiu mais 5 mil reais Vamos lá na favela dar uma olhada nelas Eu tô querendo pegar a casa no alto, tá ligado? Pra ter visão de tudo Então Vamos ver quais as casas que tem Lá na favela que dá pra ter visão de tudo Porque eu sou policial, né Opa, já tô passando aqui do local Sou policial, tem que ver, né Tem que ver o movimento Caralho, essa chuvinha não para não, filho O policial tava perto de nós ali aquela hora, velho Eu ia tentar dar uma fuga nele só pra testar ele, tá ligado? Mas ele foi pro outro lado, eu deixei Vamos ver aqui Chegando aqui na favela Vamos ver que casas a gente pode pegar, velho Eu não sei o que que tá acontecendo É que a favela tá sumindo pra mim, cara Depois eu tenho que perguntar ao admin se é Se é eu o problema Ou se é do servidor Agora, pelo menos agora, não sumiu Olha lá, pela parte lá tá sumindo Não sei por que isso Mas, vamos aqui Qual a casa, ó Essa casa aqui no alto ela é boa Ó, tá vendo? Ela é alta Tem aquela lá no altão lá, velho Aquela lá também é muito boa, bicho Acho que aquela lá não tá vendendo Essa aqui, amarelinha Ela também é boa Porque é no alto E é perto da garagem, tá ligado? Tem que pegar a casa boa E é perto da garagem Aquela ali é uma boa casa Pra gente olhar Ó, já ganhei mais mil pila ali, ó 46 mil lá na conta Essa aqui também é alta É uma boa casa pra comprar Essa daqui também é boa Essa daqui, ó Ela é não alta E aqui a gente tá perto também da garagem, não tá? Deixa eu dar uma olhada Só chegar pra cá Pá Pá E não pá Não, não dá não Calma aí Tem mais casa aqui do nada Acho que essa casa aqui tá meio que na Contramão Ó, porra Agora eu até fiquei perdido aqui Calma aí Aí, se colocar no sistema aqui Se você bater muito o carro Já era, fi O bicho destrói e acabou Então a gente não pode ficar batendo não É, essa casa aqui Ela tá no alto Mas só que ela tá um pouquinho longe Lá da Essa aqui, né? Ela tá um pouquinho longe da Da garagem, cara Vamos tentar comprar aquela casa lá mesmo É, se tentar não dá pra comprar ainda Falta 4 mil, velho Deixa eu dar uma olhada nela aqui É, tem que ser aquela ali mesmo, cara Ali dá pra ver tudo lá embaixo, ó Olha o que a gente compra ela ali, ó Olha o que a gente compra ela Deixa eu fazer o seguinte Eu vou encostar aqui Opa, eu perdi o botão errado Tira o capacete, cidadão Agora que tá decidindo dar moto Bota o capacete Vamos dar uma olhada aqui No valor Comprar, ó É 50 mil, ó Use o interfone, ó Dá pra, tipo, interfonar pro cara Que é o dono dali, tá ligado? 50 mil Então foi o seguinte Eu vou dar um pause aqui Assim que a gente tiver os 50 mil Eu volto Aí, rapaziada Voltando, voltando Aí Acabamos de receber ali A nossa notinha de mil pila De salário Então agora a gente tá com 50 mil Agora a gente vai lá comprar a casa, hein Agora a gente vai lá comprar a casa Será que dá pra editar um Grauzinho aqui? Ah, fiote Pega não Ninguém pega Quero ver pegar na reta Botinha aqui de primeira pessoa Vou chegar lá na casa Como é que ninguém tenha comprado a minha casa lá Quando eu voltei lá Falei que é minha Aquela porra lá Dá pra dar uma empinada? Aí sim, hein Será que cai de cabeça? Ih Aí, vamos encostar aqui Vamos ver se alguém já comprou essa casa também, né Vou botar aqui a terceira pessoa Dar uma bugada pra quem tá assistindo Isso aí, eu tô ligado Aí, vamos aqui clicar Agora eu não sei se tem que ter o dinheiro na mão Vou ver Comprar Essa casa já tem dono aí Viu? Fala aí Poderia ter dono Então a gente vai ter que achar outra This house This house tem dono Agora vamos para a nossa segunda opção, cara Porra, aquela casa lá tá no altaço, hein, velho Porra O cara comprou que eu lá tá feliz, hein A casa tá no altão Perto da garagem A gente vai ter que achar outra, cara Essa casa aqui? Né, cara Essa casa também tá no altão Tá perto da garagem ali Pá Onde que a gente compra? Aí ainda tem uma escadinha pra gente subir Vamos dar uma olhada Vamos subir aqui a escadinha Tirar o capacete aqui Só pra Não perder a visão Vamos subir a escadinha E a gente pode comprar, cara Essa casa também tá no altão, hein Ali tem um barzinho Aqui a gente já tá na esquininha Aqui a gente já pode fitar a polícia chegando Caso a gente vá fazer alguma coisa de ilegal Mas só que eu sou policial ainda Então uma aqui Vamos ver se alguém já comprou também, né Essa casa já tem dono Ô, louco, tio Toda casa tem dono, velho Porra, as melhores caras já tem dono Tô fitando uma ali Já vi uma Que a gente vai ter que dar uma olhada lá Bora A gente vai no grau Vai no grau Tem uma casa aqui que eu vi, cara Cadê? Essa aqui, ó Ela tá virada pra lá, velho Ó, tem essa aqui Essa aqui também não é ruim não, cara Ela tá no altão, ó lá Essa aqui também é boa Vamos botar aqui E vamos ver se dá pra comprar também, né Só falta também já ter comprador aqui pra essa casa Comprar Dinheiro insuficiente Essa dá pra comprar Vamos lá pegar o dinheiro lá no banco Essa dá pra comprar, hein Essa aqui é a nossa, hein Vou marcar ela aqui Cadê? É a única aqui, né Marquei ela ali Ela vai ser nossa Vamos lá pegar a nossa cinquentinha na mão Trazer aqui E comprar ela Aí, rapaziada Chegamos aqui Agora a gente vai comprar a nossa casa, hein É essa aqui mesmo Ela é bem Ela é bem Posicionada aqui Tá a garagem logo ali em cima E tá aí, filho É nossa Comprada Agora a gente pode Entrar nela, calma aí Saí E vem aqui Interfone Se eu não me engano é um Pronto Estamos na nossa casa Puta que pariu Agora que eu tô reparando, cara A gente não está usando a casa certa Aí ferrou A gente vai ter que vender A gente vai vender a casa Não vai ser essa Isso aí Acho que se a gente vender A gente recebe os cinquenta mil de volta Deixa eu ver aqui Vender Vem os cinquenta mil Isso Não, não quero essa casa não Pra mim A gente ia ficar naquela casa Lá em cima lá, tá ligado Lá em cima Mas não é isso que aconteceu, cara Vou ter que dar uma olhada aí de novo Aquela casa lá fica muito ruim, cara Eu guardo aquelas ali A Berton ali, tá ligado Eu tô achando que é as verdinhas, cara Vamos tentar achar outra casa aqui Calma aí Só procurar o que a gente acha Tem essa verdinha aqui E tem amarela aqui É a mesma casa Amarela aqui Amarela aqui já tá comprada Pô, não é por nada não Mas acho que vai ser essa aqui mesmo, hein Ó, tem essa aqui, ó Ela também é no alto Vamos ver se... Essa aqui também tá boa A garagem tá logo ali, né Só dá uma corridinha de leve Tá, comprando Agora vamos até o interfone Ah, colete Cadê a casa? Não, não quero essa aqui não A gente vai achar a casa certa Não é essa casa Não gostei Vamos pegar o dinheiro de volta Eu quero a casa ali Aquela casa que fica mais de fora ali Não quero essas casas não Vamos ver essa aqui Só que eu não sei se... Se o sistema tá funcionando Pra ter aquela casa lá em cima, cara Ou se vai ser sempre essa Ó, interfone Vamos dar o interfone 1 Porra, aí ferrou, hein, jovem Não era o que eu queria, hein, velho Não era o que eu queria Mas acho que vai ter que ser Essas casas aqui mesmo, hein A gente já tentou várias E sempre... Eita, porra Ih, jovem Vá, vás, 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 aí Nossa É, quem viu a série antiga Sabe a casa que eu tô querendo, cara É aquela casa ali mesmo Tipo aquela que você tá vendo Lá no topo, lá Dá pra você sair pela varanda e tal Claro que a gente vai achar Vamos tentar uma por uma aqui Acho que tem tempo, tem tempo Ah... Deixa eu ver Essa aqui não Essa aqui também não Essas casinhas verdes aqui é foda, cara Qual é, meu jovem? Cadê minha casa? Eu quero minha casa no alto, vai O que é, meu jovem? 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 Tem a casinha aqui Parece que só tem a marcação da casa Mas acho que dá pra comprar lá, não Ó, tem essa aqui Vamos dar uma olhada Isso aqui tá na parte de baixo Da favela Mas isso vai aqui Eu tô achando que todos É aquele mesmo sistema, hein Vamos dar uma olhada Interfone É, pessoal Vai ter que ser Essas casas aqui mesmo, cara Não era que eu queria Mas Caso O admin aí Deu uma atualizada Deu pra comprar aquelas casas Tá ligado? Eu pego e compro outra Então a gente vai voltar pra primeira lá Vou pegar aqui e vender A gente já vendeu a casa É que se você não viu Essa área antiga Dá uma pesquisada aí, cara Tem 57 vídeos Eu comprei uma casa Tipo Aqui na favela Que dá pra você não dar Desse, ver na laje Igual ali, ó Igual aquela casa ali em cima Mas só que não tá dando Para comprá-la Infelizmente Vou mostrar aqui Vou pegar essa daqui, né Essa daqui tá pertinho Mas já que todas Vão pro mesmo lugar A gente pode comprar Uma mais perto ainda, né, cara Todas tem o mesmo interior Que a gente pode pegar Essa daqui Que tá na frente, né A casinha verde aqui É, vai ter que ser Essa casinha verde aqui Já tá de frente Pra quadra Foda que É Vai ter que ser ela mesmo Não tem jeito Aí assim que atualizar Eu vendo ela Ih, rapaz Essa aqui custa 120 mil Cê é louco, tio Parou, parou Não é a mesma coisa não Faz 120 mil aquela ali Essa daqui, ó Pronto Vai faltar alguém ter comprado também, né Comprar Aí pronto, é minha Só botar dois Não dá Só botar um É isso aí Comprou a nossa casa Vai ser essa daqui mesmo Por enquanto A casa tá bonita aí, ó Pra quem nunca viu Tem duas TVs Não sei pra quê Mas tá de boa, né Você senta aqui E vê com os dois olhos Um pra esquerda Um pra direita Tem aqui os home TV Tem um A câmera de segurança Ali em cima Deixa eu ver Tem um frigobar ali Tem aqui a nossa mesinha de computador Vou dar uma sentada aqui Eu acho que bugou, tá ligado? Mas vamos levantar Aqui tem nosso baú, cara Só que esse baú aqui Acho que não tá funcionando, hein Dá pra guardar as coisas Dentro da sua casa Tem aqui o quarto Com mais uma TV Caralho, o que que é isso aqui, véi? Caralho, tem explosivo aqui no quarto O que que é isso? Tem aqui um saco de pancada E aqui tem o banheiro Tá aí Nossa casa aí Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Eu vou perguntar de mim Se dá pra comprar aquelas casas de fora Aí eu pego e vendo e compro outra, beleza? Mas essa aqui por enquanto tá massa Dá pra gente, acho que guardar a coisa aqui no inventário do baú, cara Eu ainda não sei como acessar esse baú Mas Inventário Não sei ainda Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Clica no gostei O vídeo ficou um pouco grande, né? Que a gente ficou peregrinando aí pelas casas Na favela Então até o próximo vídeo Valeu e falou Ah tiozão, o que for que eu não ia conseguir subir nessa porra dessa casa, caralho É essa casa aqui que eu quero Só que ela tá trancada, você tá vendo? É essa aqui que eu quero Consegui subir nela Mas é essa aqui que eu quero Eu quero que venha aqui pra dentro Eu vou falar com o Admin Pra ver se ele consegue resolver isso pra nós, hein? Consegui subir aqui na maciota A gente pode subir na laje Ficar daqui de cima fitando o pessoal, tá vendo? Imagina aquela casa no alto ali Dá pra ver tudo Isso aqui é só um extra, é só pra você ver como é que é, beleza? Falou! Tchau, tchau!